Para realizar melhor seu plano de promover a moralização dos homens, através de uma radical educação estética, Schiller cria uma nova revista com o nome Die Horen, que orgulhosamente anuncia na Allgemeine Literaturzeitung de Iena em 10 de dezembro de 1794, declarando que pretende oferecer ao público leitor uma alternativa à luta das opiniões políticas e a este demônio onipresente da Crítica do Estado, numa revista que se imporá um rigoroso silêncio sobre o tema favorito do dia. O objetivo seria elevar os ânimos acima dos interesses limitados do momento e atender a, cito Schiller, necessidade de devolvê-los à liberdade através de um interesse universal e mais alto naquilo que é puramente humano e está acima de toda a influência dos tempos, voltando a reunir o mundo politicamente dividido sob a bandeira da verdade e da beleza. Para assim promover verdadeira humanidade, Schiller pretende que sua revista sobre a regência das três horas, Eunomia, Dicke e Irene, segundo o anúncio, Bom Comportamento e Ordem, Justiça e Paz, possa contribuir para fazer da beleza a mediadora da verdade. Já nos primeiros dois números da revista, do início de 1795, Schiller publica 17 de suas cartas sobre a educação estética do homem, inclusive aquelas em que propõem um impulso propriamente estético, ou impulso lúdico, ao lado dos dois impulsos fundamentais do sensível, natural e do formal, racional, ou antes como ação recíproca entre esses últimos, valendo-se explicitamente do conceito fichtiano de Wechselwirk. Em jogo está, mais uma vez, a exigência de mediar entre razão e sensibilidade, ou liberdade e natureza, em virtude da qual já havia criticado a filosofia moral kantiana em Sobregraça e Dignidade. Reconhecendo que a filosofia transcendental tinha de desenvolver a forma racional depurada de toda a matéria, a fim de chegar a uma clara apresentação da necessidade moral, Schiller lembra, entretanto, que isto pode levar a tomar o material e o sensível como mero obstáculo e, em contradição com a razão, suprimindo-se a exigência daquela mediação. Valendo-se de outra sugestão de Fichte, Schiller evita agora atribuir esta contraposição absoluta de razão e sensibilidade diretamente à filosofia kantiana. Cito, Tal maneira de representar certamente não se encontra no espírito do sistema kantiano, mas em sua letra ela pode muito bem ser encontrada. Fichte havia apelado, já em 1794, para o espírito da filosofia kantiana em seu Fundamento da Doutrina da Ciência, ecoando, aliás, uma distinção que leitoras de Kant vinham propondo entre o espírito e a letra da filosofia transcendental, depois que Jacob, em seu David I sobre a Crença de 1787, havia lançado dúvidas sobre o espírito da filosofia kantiana. Vendo em Fichte um aliado em seu propósito de levar adiante a filosofia kantiana, segundo seu espírito, não surpreende que ele se encontre na lista dos colaboradores da revista anunciada por Schiller em dezembro de 1794. Mas em junho de 1795, Fichte lhe envia como contribuição para a revista um ensaio intitulado Sobre o Espírito e Letra na Filosofia, que mais parecia uma provocação. Pois em seu ensaio, Fichte colocava em questão a própria essência do programa schilleriano de uma educação estética dos homens, cito, se de um lado não é aconselhável deixar livres os homens antes que seu senso estético esteja desenvolvido, de outro lado é impossível desenvolver a este antes que eles sejam livres. E a ideia de, mediante educação estética, elevar os homens à dignidade da liberdade e, com ela, a própria liberdade, nos deixa andar em círculo, se antes não encontrarmos um meio de despertar em indivíduos dentre a grande multidão a coragem de não ser senhor nem servo de ninguém. Assim fala o fervoroso adepto da Revolução Francesa, que em 1793 tinha tomado posição pública em defesa do processo revolucionário deflagrado pelas francesas. Liberdade, ainda que caótica. Primeiro afronta à posição de Schiller. Outro ponto do ensaio de Fichte, pessoalmente delicado para Schiller, é a acalorada tomada de posição em favor de Goethe, inaltecido como o verdadeiro gênio e tratado como o entusiasmado favorito da natureza. Cito Fichte, Nas últimas obras-primas do agraciado favorito da natureza em nossa nação, no Taço, na Ifigênia, e desde então nas pinceladas mais delicadas do mesmo artista, nelas, digo eu, não são tanta narrativa tão simples e a linguagem que flui tão suavemente sem qualquer empolamento que atraem tão poderosamente o leitor curto. Não é a letra, mas o espírito. Em contraste, Fichte coloca o artista mecânico que só chega a bons resultados seguindo regras, etc., caracterização que Schiller pode ter tomado como se referindo a ele, visto que a figura de Goethe efetivamente constituía para ele um desafio, ao qual, aliás, deu sua resposta pessoal sobre poesia ingênua e sentimental, publicado na mesma revista de Rohr, na sequência, em 1795-1996. Finalmente, Fichte desmente a teoria dos impulsos apresentada por Schiller, quer dizer, justamente aquela parte sobre a educação espética do homem que se valia de uma conceituação fichtiana para avançar na reflexão. Contra a tradicional dualidade de impulsos sensível e racional, Fichte quer deixar valer apenas um único impulso como princípio da autoatividade. cito, todos os impulsos e forças particulares, que ainda podemos chamar assim, são meramente aplicações particulares da única e indivídua força fundamental no homem. Mas mesmo os impulsos derivados que Fichte desenvolve no ensaio não são sugeridos por Schiller, e sim um impulso cognitivo, um impulso prático e um impulso estético. Além do mais, a tendência primitiva do impulso único de autoatividade é a completa superação do meramente sensível e não a harmonia com ele, como Schiller pretende com seu impulso lúdico. Cito Fichte, o espírito se volta para o desenvolvimento de um interior no homem, do impulso, e na verdade de um impulso que o eleva como inteligência sobre todo mundo sensível e o arranca da influência do mesmo. O ensaio de Fichte deixou Schiller tão irritado que o recusou para a revista. A carta em que comunica sua decisão foi perdida, mas restaram três rascunhos que dão uma ideia do seu teor. Schiller expressa sua estranheza por ver um texto que pelo título promete ser sobre filosofia quase que só considerações sobre arte, ainda que se possa depreender pelo andamento que mais tarde se chegaria à filosofia. Nesse aspecto, o texto de Fichte parece de fato querer rivalizar com as cartas que Schiller tinha começado a publicar na revista. O tratamento recebido, entretanto, deixaria Fichte indignado. Cito, você intitula o ensaio sobre espírito e letra na filosofia e as primeiras três folhas tratam apenas o espírito nas belas áreas. Qual é, tanto quanto eu saiba, algo bem diferente do que o oposto da letra. Espírito como oposto da letra e espírito como propriedade estética me parecem ser conceitos tão diferentes que numa obra filosófica pode faltar completamente o último sem deixar de se qualificar por isso a ser colocado como modelo de uma apresentação pura do espírito. A julgar pelos rascunhos, a carta de Schiele terá sido uma longa arenga contra o estilo de Fichte, mas também contra o conteúdo do texto indiado, particularmente contra seu conceito de espírito, sua teoria dos impulsos e sua concepção dos limites entre arte e filosofia. Fichte reagiu com indignação por se ver tomado por um diletante em matéria de conceito, ignorante em assuntos estéticos e, ainda por cima, autor confuso. Sua carta de resposta explicita alguns pontos a partir da teoria que vinha desenvolvendo então, em 1794, 95, entre eles sua compreensão do espírito. Cito Fichte, a confusão dos conceitos de que você me julga capaz é um canto forte demais. Você entendeu mal meu título, ou melhor, para dizê-lo de uma vez por todas, você não entendeu a ideia toda, pois o sentido que você lhe confere não é sentido algum. Tanto quanto eu saiba, espírito na filosofia e espírito na bela arte são tão aparentados quanto todas as espécies do mesmo gênero e acredito não ficar devendo a demonstração dessa afirmação. Apesar de apresentar sua filosofia como doutrina da ciência, Fichte vai além da exposição estritamente científica tanto em suas aulas quanto em seus textos, aproximando a filosofia mais da arte do que da ciência. Em suas considerações sobre o espírito na filosofia de 1794-1995, é esse aspecto do seu trabalho que ganha relevância, entendendo-se assim que, na carta da Schiller, a ênfase recaia justamente sobre o parentesco espiritual entre arte e filosofia. Cito, originariamente, a filosofia não tem nenhuma letra, mas é puro espírito, e se tratava de aprender e expor esse espírito. Pois como os homens teriam chegado a isso de filosofar, se porventura a filosofia estivesse rigorosamente separada de todo o conhecimento propriamente dito, certamente tem de existir para tanto uma disposição original no homem. E o que dizer se essa disposição fosse um impulso para a representação, pela representação, o qual é também o fundamento último da bela arte, do gosto, etc. Tanto a arte quanto a filosofia se originariam, portanto, de um impulso comum, justamente o impulso da representação pela representação, que o ensaio recusado havia apresentado como o terceiro impulso derivado do impulso fundamental de alta atividade ao lado do cognitivo ou teórico, representação da coisa como ela é, e do prático representação de como a coisa deve ser. Com isto, Fichte está indo bem além da filosofia kantiana e preparando o terreno para uma filosofia mais radical, cujo ponto culminante será precisamente uma sofisticação disto que Fichte procurou articular com seu impulso da representação pela representação. Nesta linha de desenvolvimento, Schiller fica um passo atrás, defendendo a concepção tradicional da filosofia como ciência e alhando o sinistro da filosofia kantiana, pelo menos no que diz respeito a sua letra. Pois quanto ao espírito da filosofia de Kant, o debate estava apenas começando, podendo bem ser dito que nunca mais houvera, desde Platão e Aristóteles, outro pensador que tivesse promovido uma revisão tão radical do todo da filosofia desde seus fundamentos. O que Kant faz efetivamente nos textos em que realiza a virada transcendental da filosofia, despachando para as ciências específicas tudo o que tem a ver com objetos determinados e, em contrapartida, defendendo uma ideia de filosofia pura, quer dizer, depurada de tudo que é empírico, e o que diz estar fazendo, com suas pretensões de conhecimento universal e necessário, suas descrições confusas do método que estaria seguindo e suas deduções que não se enquadram em nenhum conceito tradicional de demonstração, esses dois lados de sua obra estão amplamente em conflito, propiciando o debate que seus leitores logo promoverão acerca do verdadeiro espírito da filosofia kantiana. Partindo desse debate, Fichte se colocou nas aulas de 1794 sobre a destinação do erudite ao tratar da destinação dessa espécie de erudite que é o filósofo, a questão do espírito da própria filosofia como tal, e para tratar dessa questão era inemitável colocar-se firmemente a derradeira questão, o que é espírito. Schiller promoveu, aliás, ainda um episódio de encerramento desse seu desentendimento com Fichte e em perspectiva mais ampla com a nova filosofia que despontava, então, no número de setembro de 1795 de sua revista de Rohr, publicou o ensaio sobre os limites necessários do Belo, particularmente na exposição de verdades filosóficas, que parece ter sido escrito para dar uma lição ao filósofo com pretensões espirituais. Do alto de sua verdade filosófica, Schiller estabelece claras regras para a exposição científica, inclusive a filosófica, que sempre deve visar conceitos claros e distintos partindo de princípios conhecidos para, via demonstração, chegar ao que ainda não se conhecia. Por mais chato e sem vigor que sejam essas verdades demonstradas do conhecimento científico, consistiria nisso a tarefa da filosofia. Ora, esta é uma representação do método da filosofia tão antiga quanto a filosofia aristotélica, sendo defendida até hoje por diversas correntes filosóficas, apesar de ser parte da experiência mais trivial com textos filosóficos, que nenhuma ideia filosoficamente relevante foi jamais exposta desta forma. Em particular, faz-se logo essa experiência nos textos em que Kant leva a cabo sua revolução transcendental na filosofia, convidando assim e autorizando de certa maneira outros a fazer o mesmo, como é o caso de Fichte e o que virá pela frente na filosofia alemã. De certa maneira, Kant é levado pela necessidade interna de sua ideia da filosofia a desmentir as regras da escola e o que ele mesmo diz estar fazendo. Este movimento próprio do pensamento, que em Kant permanece inconsciente, torna-se princípio metodológico nos textos e nas aulas de Fichte, sugerindo também a maior proximidade entre filosofia e arte. Não se trata aqui de algo acidental, mas de uma atividade que tem seu fundamento, como dito, na própria teoria dos impulsos que Fichte desenvolve em 1794-95, de acordo com a qual tanto a filosofia quanto a arte, na medida em que apresentam são expressões do impulso para a representação pela representação, no qual o impulso original da autoatividade passa a se exercer por si mesmo, pois seu impulso teórico limita a atividade à representação da coisa, em relação à qual necessariamente tem de manter certa passividade, e o impulso prático apenas exige a transformação da coisa anteriormente visada passivamente para que deixe de ser algo meramente contraposto à própria atividade, o impulso da representação pela representação supera, desde logo, a limitação à coisa e, portanto, aquele resto de passividade necessariamente presente nos outros dois impulsos. Com este impulso, que provisoriamente chama de impulso estético, por não ter ainda um nome em sua generalidade, Fichte procura integrar em sua própria filosofia o complexo de temas que Kant havia reunido em seu tratamento transcendental do juízo estético na crítica da faculdade de juízo, entre os quais os conceitos de gosto, gênio e espírito, sem deixar de mencionar a teoria da arte. Kant reúne esses temas sobre o terreno comum do sentimento do prazer, razão pela qual os juízes correspondentes são chamados de estéticos. Isso também ressoa, aliás, nos textos de Fichte do período em que o fundamento último aparece como sentimento de Fichte a ser elevado à consciência através do trabalho espiritual da arte e da filosofia. Em sua teoria do impulso estético, Fichte já em 1795 articulava embrionariamente uma concepção da filosofia e da arte como ramos de um tronco comum, sendo ambas a expressão de um espírito botado ao desenvolvimento de um impulso que eleva o homem como inteligência sobre todo mundo sensível, arrancando-o da influência do mesmo. Os problemas que a caracterização daquele impulso como estético poderiam eventualmente trazer não foram enfrentados por Fichte, que nos anos consecutivos se dedicou à exposição de sua doutrina do impulso prático, particularmente em seu desdobramento como direito e ética. Mas não deixa de ser o caso que Fichte, ao aproximar filosofia e arte sob o impulso comum, deu um passo significativo no sentido do desenvolvimento posterior do idealismo alemão. O ensaio de 1795 sobre o espírito fileto na filosofia, efetivamente publicado só no início de 1800, foi concebido a partir dos resultados apresentados por Fichte já no semestre do verão de 1794, nas lições sobre a destinação do erudito, das quais foram publicadas no mesmo período, apenas as cinco primeiras, com o título de algumas lições sobre a destinação do erudito, enquanto as demais, num mínimo de cinco, tiveram destinos distintos. A última teve uma publicação parcial em 1797. Imediatamente antes, vinha as três sobre espírito e letra na filosofia, tendo elas felizmente sobrevivido como manuscritos, primeira publicação em 1924. Ainda a outra, ou mesmo mais de uma, entre as cinco publicadas e as três sobre filosofia, foi perdida. Já nos esboços preparatórios das lições dedicadas à filosofia, Fichte declara como sua intenção princípio a restauração da dignidade da filosofia, tratando-se, pois, de salvar a filosofia das difamações. E a primeira dessas lições abre com um ataque à falta de espírito que caracterizaria o tempo presente. Cito Fichte, visto que nossa época tem uma firme propensão à falta de espírito e visto que, em particular, também na filosofia, os literalistas sem espírito começam a declarar em alto e bom som sua franca opinião de que, em geral, não há espírito na filosofia. Pela divisão de tarefas que se estabeleceu na sociedade moderna, a filosofia ficou degradada a uma função rotineira de satisfazer algumas necessidades básicas do entendimento e da razão, como essa de saber de onde viemos e para onde vamos. A apreensão da totalidade da existência, para Fichte a motivação mais elementar do espírito humano, deixou de ser desiderado do cidadão comum, sendo no máximo tolerado ainda nos sermões em domingo e nos caprichos dos artistas. Desse lado, então, Fichte pode contar com estranhamento ao defender que também na filosofia se precisa de espírito. Cito e farão a objeção de que certamente precisamos de espírito na poesia, pintura, música, etc., mas o que ele tem a fazer na filosofia? Qual não terá sido sua decepção ao receber essa objeção justamente de Schiller, que na época vinha aproximando a arte e filosofia em seus próprios escritos? Menos problemático teria sido tratado o espírito da filosofia no sentido em que Schiller lhe sugeriria, quer dizer, do sentido ou do significado deste ou daquele sistema ou mesmo da filosofia em geral, visto que naquele momento também desponta um novo interesse pela história da filosofia. Mas desde as lições de 1794, Fichte quer tratar do espírito na filosofia, esperando-se dele que responda também a questão sobre o que entende por espírito como propriedade de um ser sensível e racional. E a resposta é dada recorrendo a um conceito que Kant introduziu na crítica da razão pura e que Fichte vinha explorando em seu fundamento da doutrina da ciência ainda que de forma mais velada. Diz Fichte, espírito é o que também se chama imaginação produtiva. Nas lições, Fichte se permite os exageros necessários para entusiasmar a plateia. Diz ele, a imaginação produtiva é, pelo menos para a consciência empírica, completa criadora e criadora a partir do nada. Não que ele estivesse defendendo outra coisa nos textos publicados na época, mas neles a exposição é mais técnica e reservada, também mais demorada, podendo ser dito que algumas das formulações encontradas nas lições permaneceram como promessas, tendo Fichte se esforçado até o fim de sua vida para cumpri-las. Cito Fichte, a imaginação produtiva cria a matéria da representação, ela é a única formadora daquilo que aparece em nossa consciência empírica, ela é mesmo a criadora dessa consciência. A tarefa mais escabrosa para o idealista radical é mostrar como o espírito cria a sensação como matéria da representação e encontramos Fichte tentando desencubir-se dela no esboço do próprio da doutrina da ciência em vista da faculdade teórica em 1795. No fundamento da doutrina da ciência é no início deste mesmo ano que Fichte chega na terceira parte que se ocupa da filosofia prática ao conceito geral do sentimento que teria a sensação como uma de suas espécies nexo teórico com a coisa ao lado do desejo nexo prático e do senso estético como as duas outras espécies. O sentimento introduz um momento passivo nas operações do espírito. Como o espírito humano é atividade e nada senão atividade é preciso mostrar de onde lhe vem essa passividade. A teoria de Fichte é que como atividade pura ou seja como impulso puro o eu não chegaria à representação ou consciência de si mesmo pois se perderia na infinidade. Sua elevação à consciência depende de se ver bloqueado e forçado a refletir sobre si mesmo. Cito Fichte o eu se esforça para preencher a infinitude ao mesmo tempo ele tem a lei e a tendência de refletir sobre si mesmo. Ele não pode refletir sobre si mesmo sem ser limitado e na verdade em vista do impulso portanto sem ser limitado por uma relação ao impulso. No ponto em que o impulso é limitado forma-se a reflexão sobre si mesmo expressando-se esse duplo movimento como uma coerção com o não-poder cuja designação tradicional é sentimento. Diz Fichte a expressão do não-poder no eu é denominado um sentimento nele estão intimamente unidas atividade eu sinto sou o sensível e limitação eu sinto sou padecente e não ativo. O Fichte está se expondo em seu fundamento da doutrina da ciência no início de 1795 faz parte do plano original concebido e esboçado mais de um ano antes em meditações próprias sobre filosofia alimentar 1794 para 1793 para 94 e filosofia prática do início de 1794 para o ouvinte de suas lições sobre a destinação do erudito terá sido difícil entender o que Fichte queria dizer mas ele tinha um plano claro como podemos acompanhar segundo aquelas lições o sentimento fornece a imaginação a matéria bruta para o seu processo formador cito encontra-se no sentimento o que a imaginação forma e fornece a consciência o sentimento é a matéria de tudo que é representado e o espírito em geral ou a imaginação produtiva pode ser descrito de acordo com isto como a faculdade de elevar sentimentos a consciência no sentido geral portanto a atividade no espírito é constitutiva de toda e qualquer consciência manifestando espírito em todos os seres humanos na medida em que estão simplesmente conscientes ainda que nunca passem da mera representação de coisas cito quem tem representações tem espírito nesse sentido mais geral por isso todos os homens têm espírito e ser completamente sem espírito quer dizer estar sem consciência ou estar morto espírito e vida são o mesmo e só o inânime é absolutamente sem espírito quando limitado a representação das coisas teórica ou da maneira de lidar com elas prática o espírito labora sobre os sentimentos que expressam a vida animal mas a par dos sentimentos que se relacionam com a vida animal do homem Fichte quer tratar desses outros sentimentos que não se relacionam a vida meramente animal do homem mas a sua vida racional e espiritual esse se encontra se posso dizer assim um nível mais fundo em nosso espírito o espírito que labora na elevação à consciência desses sentimentos que expressam a vida racional ou propriamente espiritual do homem merece um tratamento diferenciado cito Fichte se os sentimentos da primeira espécie designam e abrangem o domínio dos conceitos os da última espécie fundamentam o campo das ideias e dos ideais quem penetrou nesse último nível esse é um espírito e tem espírito num sentido mais elevado da palavra podendo o espírito ser descrito então como a faculdade de elevar ideias à consciência e representar ideais ao defender uma filosofia com espírito nesse sentido Fichte sabe que está propondo um conceito mais radical de filosofia que roupe com quem em geral se entende por filosofia na modernidade sua aproximação de arte e filosofia como duas espécies da atividade espiritual de elevar à consciência os sentimentos mais profundos que dão expressão aos ideais da humanidade significa de fato um avanço significativo para lá da compartimentação tradicional ainda dominante em Kant e mesmo Schiller como visto uma última advertência a seus ouvintes é feito por Fichte no sentido de que não se confunda isso que acabo de dizer com a posição definida pela filosofia do sentimento então a informação escola escocesa do senso comum Jacob que para ele como para outros daquele período constitui um discurso antifilosófico cito Fichte o sentimento indica o caminho onde a verdade poderia estar mas também só indica não fornece a verdade todos vocês que alguma vez me ouviram sabem que eu construo tudo no espírito humano sobre o sentimento mas vocês me teriam entendido muito mal se acreditassem que em minha opinião nos deveríamos dar o satisfeito com o sentimento em relação a qualquer objeto o sentimento precisa ser aclarado e desenvolvido ele tem de ser separado e determinado pelo juízo elevar seu sentimento à clara consciência é espírito apelar para seu mero sentimento como uma prova é falta de espírito a rica e inesgotável fonte de todo o divaneiro e emesgotável e emesgotável e emesgotável